Para a Regional Sul, são quatro vagas abertas para agentes locais de inovação. A contratação é válida por 30 meses, podendo ser prorrogada para mais seis meses. Na Regional Sul, nós estamos com quatro vagas disponíveis, sendo uma para Pato Branco, uma para Francisco Beltrão, uma para Realeza e uma para União da Vitória. Então, além dessas quatro vagas, cada vaga destas vai contar com duas vagas reserva. Então, no total, nós falamos de 12 vagas para o nosso território. As inscrições vão até o dia 17, agora do mês de setembro, e elas podem ser realizadas pelo site. Vanessa explica como é a atuação de um agente local de inovação. Os agentes são bolsistas, que realizam um trabalho com um grupo de empresas onde eles levam a inovação para essas empresas. Então, o principal objetivo do agente local de inovação é trabalhar a inovação na empresa e, como consequência, melhorar o faturamento dessas empresas e também a produtividade dessas empresas, melhorando como consequência o resultado. A inscrição não tem custo e pode ser feita no site concepcioconsultoria.com.br. Podem concorrer às vagas profissionais de diversas áreas. Precisam ser pessoas formadas. Então, os cursos estão bem amplos. Pode ser de administração, sistemas de informação, contábeis, engenharias. Então, é um leque bem amplo de cursos. O valor da bolsa é de 5 mil reais.